A reunião foi na residência oficial do Senado. Participaram o ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, o senador Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso e o deputado Domingos Neto, relator-geral do Orçamento de 2020. A destinação dos recursos orçamentários, as reformas administrativa e tributária são prioridade para o Congresso, segundo o presidente Davi Alcolumbre, que busca entender quando o Executivo pretende encaminhar as propostas a fim de que Câmara e Senado possam organizar um calendário de votação.